Eu quero que isso não faça eu bater, eu quero que ela não faça eu bater, que eu não compro mais nunca Você É Você Você sai dizendo, compra e que bate, compra e que bate, eu compro e não bato, compra e não bato, compra e não bato Se eu não bater nisso aí, né pretinha, nós não compro mais não, né pretinha Meu filho tá comprando Preta Quem é preta? Caique, desanime mais, trabalhar mais não, rapaz Caique não quer trabalhar nem com resto de pado Hum? Não quer não, não quer trabalhar nessas coisas não, não quer trabalhar em nada Nem nessas coisas nem nada Bora preta Eu saio já pipão, tô só aqui fazendo um negócio com essa gata Que é preta Tchau 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 Tchau